Estava eu de boa, caminhando pelo bosque, não sei fazendo o que, até que eu recebo uma mensagem. Beleza, é o noob. Eu clico nessa mensagem, vamos ver o que esse gordinho assanhado falou? Aê Saiz, seguinte mano, tava vendo teus vídeos aqui, não achei nenhum de Harley, hein? Então já que eu sou o main Harley, eu te desafio a jogar de Harley e se tu perder ou for mal, tá demitido. Eu acho que esse cara não sabe com o que ele tá falando, pois eu sou Saiz, o rei das cartolas. Mas então noob, desafio eu aceito e, porém, caso eu consiga cumprir o seu desafio, você vai ter que aceitar o meu. Que eu vou querer ver você com a minha main, one, one ou funny, você escolhe. Mas então cara, sem mais delongas, fala galera, beleza. Então mano, a partir daqui hoje vai estar sendo de Harley, né? Porque o gordinho assanhado me desafiou. Feito assim que eu tô utilizando é caçar, embleminha de marrago de queimação. Vamos estar usando carta teste, né? Porque é a única coisa que está no meu bolso. Mas então é isso galera, eu tô jogando solo aqui na ranqueada, velho. E olha lá que coincidência, tem uma one one lá. E adivinha, Harley é o maior counter da one one, eu acho, sinceramente. Mas tá, na verdade tem outros, mas pra mim é um dos piores, mas beleza. E galera, antes de tudo, eu já gostaria de lembrar vocês de se inscreverem aí no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixar o like pro YouTube recomendar pra mais pessoas. E é isso, então, sem mais delongas, só bora. E demorou meus lindos, estamos aqui dentro da partida já. E mano, só bora galera, vou tá começando aqui fazendo... Qual é o nome desse tipo, pelo amor de Deus? Vou fazer o item da selva mágico. Eu acho que é esse que o noob faz, galera. Eu não sei buildar muito bem de Harley, eu só vi o noob fazendo algumas vezinhas. E cara, eu só tenho 25 minutos pra gravar essa partida. Eu acho que é mais do que o suficiente. Pra quem não sabe agora, nesse exato momento, eu estou no meu horário de almoço. Mas tá bom, só bora. Então, o que eu tava fazendo aqui? Então, é um desafio. É o desafio do noob, e é o desafio acabar a partida, não prolongar ele. Então, nós temos que estompar, rapaziada. Mas beleza, o blue tá pego. Tem um francão aqui comigo. Vamos tá pegando a nossa gotinha aqui. Calma aí, deixa eu dar uma garfada aqui. Boa, o francão já puxou. Mas eu não posso brigar muito, galera, ainda. Ah, ele dos minions tancou, beleza. Ah, mano, eu vou voltar pra farmar, rapaziada. Tem que pegar meu nível 4. Tá pegando meu red aqui. Demorou. Papai tá nível 4 já. Tem uma rubia ali, ó. Já fechei a primeira etapa. Não, agora eu fechei a primeira etapa do item da jungle. Mano, eu vou tá fazendo a bota aqui, antes de eu finalizar o item da jungle. Porque, né? E ó, hum, será que vai a primeira? Beleza, galera. Foi a nossa primeira aqui. O dragão acabou usando a ult à toa. Mas nem eu botei fé nesse dano. E eu tô entendendo porque o gordinho assanhado gosta de jogar com esse herói, mano. É um hero que tem bastante movimento, velho. Então... Tá limpando aqui. Ó, a tartaruga tá lá embaixo, velho. Porém, eu quero pegar essa one one, rapaziada. One one não pode crescer. Nem que me paguem. Ai, usou egg de caramba. A gente me finaliza? Ai, quase que eu finalizei. Mas tá bom. Ó, finalizei minha botinha. Só bora. Ó, vou tá pegando meu blue e eu vou descer pra... Ei, é pra torto, rapaziada. Beleza. Ó, o saber tá aqui em cima. Então eles não tão fazendo a tartaruga. Isso é bom. Mas tem um saber, né? Agora que eu vi, mano. O saber é chato. Vamos tá pegando... Ah! Não! Minha ult foi no Belerick, velho. Ah! Também tá aqui, ó. Pra afocar o inimigo mais próximo. Agora eu coloquei pra afocar o que tem menos HP, galera. Que vacilo, velho. Vamos tá puxando essa tartaruga pra cá um pouquinho. Vem, vem pra cá! Beleza. Ó, o saberzão chegou, hein, rapaziada. Tem que tomar cuidado agora. Ah, velho, eles tão me afastando. Eu acho que eu usei caçar um pouco, seria torto, ficou pra eles. Mas tá bom. O saberzão vai de base? Ai, vai, 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 vai. Beleza. O saberzão foi de base. Mando um beijo pra tia. E... Belerick eu não consegui pegar kill, mas tá bom. Tem um saber aqui, mas eu acho que o saber... Onde ele tá? Ah, ele usou dash. Mas tá bom, rapaziada. Ah, velho. Caiu comida da minha coca. Coltei ali, mas... Não sei nem o que eu tô fazendo, velho. Ó, vou tá pegando aqui. Smite-ape aí mais rapidão. Cara, eu vou tá fazendo pirulitão aqui. Que eu acho que é o primeiro item que o noob faz, tirando o item da jungle, hein. Depois o cetro. E depois eu vejo o que eu faço. Ai, caramba. Que susto. Mano, olha esse Belerick como ele vem avançando, galera. Ele é chato. Ah, o Zazki finalizou a kill. E beleza, esse aí foi de base. Se eu conhecer o papai do céu, manda um beijinho. Cara, ninguém ativou o ult. Ai, meu... Mano, galera. Eu não entendo. Eu sou rápido pra jogar de fane. Mas pra jogar de harley eu não tenho time. Meu Deus. Ô, noob. Provavelmente... Eu recomendo você pegar um pano. Porque eu sei que você vai estar assistindo. Então, pega um paninho, cara. E passa no rosto. Porque... Provavelmente seu olho vai estar sangrando. Mas... Tá bom, desculpa. Ó, dei a cauda tartaruga e só bora. Demorou. Dessa vez eu acho que é nossa, hein, rapaziada. Que o... O Hedish vai descer. Ah, não tô nem aí. O pai tem que caçar calibrado. Toma. Beleza. Torto nosso, galera. Garantimos 1. Então tá 1x1 em questão de Torto. E nosso time tá na vantagem de kill, galera. Isso é bom? Isso é ótimo. Levamos a top lá em cima. O jogo tá totalmente... Tá não. Porque levaram a bot. Mas as vantagens tá mais pra gente. O jungle deles acabou de morrer. Isso é ótimo. E eu vou avançar aqui. Ah, caramba, mano. Que belerique chato. Mas pelo menos eu matei. Rubi deu uma puxada ali no Franco. Pelo visto. Harry to Uchi. E é isso, ó. Deixa eu tá vindo pegar meu blue, rapaziada. Frank Zasca ali na mid. Pirulitão finalizado. Agora, bora de cetro, rapaziada. Mano. É um herói tão simples de jogar. Tipo, se eu tiver 10 partidas com eles é muito. Porém, Harley é tão simples, rapaziada. Que tipo, você consegue dominar o herói. Não igual um main. Mas porém, você tipo, consegue ter uma noção básica. Olha aí, ó. Tá vendo? É simples. Usou a segunda com boa kill. Já era. Não é o caso aqui agora. Porque eu tô sem ult. Mas só vamos atrapalhar essa woman mesmo. Ela já usou egg. Eu acho que eu mato ela. Manda um beijinho pro papai. Tá bom? Tchau. O woman foi de base. Galera. Eu matei o woman sem tacute, velho. Claro que o woman não é lá essas coisas. Essa daqui. Porém, morreu. Então, se eu tivesse cult, ele ia ficar na hora. Ó, a Ruby vai. Na Ruby, eu acho bem difícil matar. E eu tenho que acertar a skill normalmente pra matar. Mas tá bom. Cara, até agora tá dando bom, mano. Franco puxou o Bellerick. O Bellerick lutou. Acho que vai de base, hein? Vai de base, vai de... Ah, velho. Caramba. Nossa, o bicho não tancou tudo. Mas ela se matou. Boa. Tá, galera. Eu acabei batendo bastante parada ali. Então, era óbvio que eu ia ser pego. Mas no calor do momento eu não penso, né? Mas beleza. Tô aqui de volta. Vamos tá limpando aqui. Tranquilinho. Na night. De boinha. E é isso, pô. Ó, se eu tá pegando meu glue aqui, já deixa eu ir lá naquela mid. Ó, tem o verdinho aqui. O goiaba, como o Yak fala. Eu ainda prefiro chamar de verdinho. Antigamente eu chamava de mundinho. Porque nas costas dele parecia um globinho. Então eu chamava de mundinho. Mas aí era um nome bem difícil. Aí eu preferi deixar verdinho. E sei. Beleza. Consegui arrastar o saber pra mim. Nossa, galera. Mas como tanca isso, rapaziada? Mas eu matei. Beleza. Beleza, rapaziada. Eu tô de volta aqui, mano. E infelizmente eu acabei voltando pra essa base, né? Mas tá bom. A gente tá pegando meu red. Cara, eu só tenho que evitar de eu tomar front nas batalhas, né? Mas como eu tô solo, esse é ruim de jogar solo. Porque o time não tem muita atitude. Então é você por você, cara. Mas tá bom. Eu tô sendo muito precipitado também. Ó, deixa eu descer lá embaixo com o meu time. Só deixa eu avançar aqui rapidinho. Que que o Joe tava fazendo ali, rapaziada? É, eu queria levar aqui. Só que porém tem um Belerick, velho. Belerick dá trabalho. Também não adianta tentar matar a Ruby, pelo visto. Porque... Hiro muito tanque, né? Galera, parece que o jogo tá virando pra eles. E eu não acho isso legal. Deixa eu defender essa bota aqui. Então, Lorde não. Tá, eles não foram pro Lorde, beleza. Deixa eu defender aqui. Não tá perdido o jogo ainda, galera. Só bora. Ótimo, tem Blue aqui. Eu vou pegar rapidão, galera. Deixar o Saber sem Blue. E eu vou avançar essa lane aqui, mano. Que eu forçando aqui, eles vão sair de lá de cima. Entendeu? Ah, mano. Chegou o Minion bem agora. Novamente. É, Harry então desceu. Esse Harry está morto, eu acho, hein, rapaziada. Foi de base. Ótimo. Foi? Tá, mano. Olha esse dano, velho. Mas, tá bom. Chegou a Ruby aqui agora pra defender. E o Saber. Ah, velho. Ah, velho. Ah, demorou, família. Tamo de volta aqui, velho. É, eu vou tá limpando aqui rapidão minha jungle. Infelizmente, eu fui encurralado ali, né? Eu acho que seria a palavra certa se dizer. Mas, tá bom. Tá pegando o meu Blue aqui. E, ó. Olha a briga ali perto do Lorde. Será que vai ser a última TF? Pelo amor de Deus, porque eu tenho que botar do meu almoço, galera. Eu só tenho o quê? Menos de 10 minutos agora? Mais ou menos isso. Ó. Será que vira um fake Lorde, mano? Ou então até fazer, né? Caso dê certo. Não sei. Eu acho que vai dar certo pra nós fazermos, hein, rapaziada. Beleza, mano. Lorde nosso. Garantir com caçar. Ah, muito um. Dessa vez eu não morri. Ai, caramba. Eu voltei sem querer, mas não morri. Beleza. Saber tá eliminado. Ruby tá eliminada. Boa, mano. Zongão aqui, ó. Matando geral. Triple kill do Zong. E, galera, só sobrou o A1, velho. O A1 não é problema agora. E eu acho que, noob, eu acho que você vai ter que jogar de fane. Eu vou escolher fane ou A1. Sei lá, mano. Vou deixar vocês escolher. Mas, tá bom. Cara, GG, rapaziada. GG. Galera, assistiu até aqui? Deixa o seu like. Comenta aí embaixo. Qualquer coisa que você quiser. E muito obrigado, mano. Um abraço. Caso você seja novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. É nóis. Valeu. E olha, faltando 10 minutos, rapaziada, pra acabar meu almoço. Porque acaba 2 horas. E é nóis. Então, um grande beijo. Um abraço pra vocês. E tchau.